Música Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Quando isso aqui tudo começou, Marinho Isso aqui parecia uma nascente Uma nascente de um córregozinho que precisava ser protegida E essa nascente, esse olho d'água foi crescendo Esse olho d'água encontrou um córregozinho E ele foi crescendo Esse córrego encontrou um ribeirão Esse ribeirão encontrou um rio E esse rio, Marina, está formando um ocelano de esperança no Brasil Um oceano de esperança de que nós vamos mudar o Brasil Música Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Bom, a gente saiu do polício e agora está chegando aqui A produtora Marina e Brasília se movimenta Mulher de luta de paz Estou com Marina Silva, uma louva Acompanhei ela hoje E Marina ficou muito bem, com muita energia Muita sinceridade na Ceilândia, com tanta gente Esse carinho especial que você tem com Brasília E a eleição do Rolenberg é muito importante Para Brasília nesse processo Brasília é a capital do nosso país Infelizmente, nos últimos anos Ela tem aparecido nas páginas de jornais Sempre por denúncias de corrupção Mas Brasília pode liderar pelo exemplo Melhorando a qualidade da saúde, da educação Combatendo a violência Que tanto atrapalha a vida dos brasilienses É por isso que o Rodrigo Rolenberg vai fazer a diferença Vai ser um exemplo para as demais unidades da nossa federação Dá-lhe Marina Dá-lhe Rodrigo Rolenberg Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta em 40, Brasília no coração Fim de tarde em Ceilândia Está terminando mais um Rolé 40 Rolé 40 especial com Marina Silva Nossa próxima presidente da república Que hoje trouxe grande força para a campanha do Rolenberg A gente teve com ela no Comisque Ceilândia Participou no encontro com povos indígenas E agora o Rolé está acabando Continue nos seguindo Acompanhando nossa campanha nas redes sociais Até a próxima Valeu! O grande amor que tem Brasília se movimenta numa nova direção Yes, we can't Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Com o Rolenberg somos todos Brasília A CIDADE NO BRASIL